Cresci num fundo de campo, da hora liberto de amar Da lida não trago espanto, ninguém me ganha na marra Meu sinuelo é a verdade, pra encarar todas as paradas Trazendo autenticidade, sempre estampada na cara Amigo dos quero-queros, conheço a palma invernada O guerra quando é sincero, tem a vida iluminada Antes que o gogó dos galos, venham me pedir ajuda Sempre ensile o meu cavalo, no lampejo das madrugas Faço parte da querência, raiz de uma descendência Este meu rio grande e antigo Em cada vinco de rugas, sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos, faço parte da querência Raiz de uma descendência, este meu rio grande e antigo Em cada vinco de rugas, sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Da lixinha Escuto o berro do gado, nas corchilhas da existência Onde o destino irmanado é uma doutrina, uma essência Quem viver nesse rincão, traz em si o que é de outrora Pois só quem monta a razão, não precisa usar esporas Quando sopra um minuano, a minha alma lumeira Vai brilhando pelos anos, o luzir de uma estrela Pra os viverem amanhã, dando rumo pra o futuro Que espelhem nossas façanhas E um tempo guapo e maduro Faço parte da querência, raiz de uma descendência Neste meu rio grande e antigo Em cada vinco de rugas, sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Faço parte da querência, raiz de uma descendência Neste meu rio grande e antigo Em cada vinco de rugas, sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Em cada vinco de rugas, sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Em cada vinco de rugas, sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Sempre amigo dos amigos Em cada vinco de rugas, sou mesmo peão que não muda